Oi Jarelinhos, hoje eu estou aqui na cozinha do Papado Branco Vou fazer uma receita Pão de queijo Vem comigo Mais um, pessoal Não esqueça de papiões Uma titula de queso, pessoal Quente Fermento Agora eu vou colocar na fórmula, pessoal Olha Jarelinhos, eu vou colocar na fórmula Olha Jarelinhos, eu vou colocar na fórmula Olha Jarelinhos, eu vou colocar na fórmula Olha Jarelinhos, eu vou colocar na fórmula, pessoal Olha Jarelinhos, eu vou colocar na fórmula Olha Jarelinhos, eu vou colocar na fórmula